E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e desta vez galera, tô trazendo mais um vídeo de mais Cine Monsters para o canal E nesse vídeo fiquei sabendo que lançou dois novos monstros épicos, Papai Ali épico e T-Rox épico, épico Então vamos tá fazendo aqui nesse vídeo com vocês, eu espero que vocês gostem do vídeo cara, então já deixa o gostei aí E se você é novo se inscreve né cara, papai me ajudando, bora lá, bora tá pegando primeiramente os diamantes e os ouros aqui Eu não sei como que é esse T-Rox, cara, épico, quer dizer, não sei se ele é bonito, não sei se ele é feio E uma curiosidade galera, vocês viram o mamutinho cara, o mamutinho épico tá até com roupa de Papai Noel cara Cara, ficou muito bonito esse mamutinho cara, caraca, ficou demais galera, ficou demais mesmo E os sabugos peludos épicos também ó, estão vestidos de essa meinha aqui do natal Bom, vamos lá galera, vou tá tentando fazer um T-Rox épico, eu não vi ainda como ele quer Mas eu vou tá primeiro tentando fazer ele, na verdade vamos ver aqui no mercado como que se faz um T-Rox cara Ó, ele tá aqui na loja galera, ele tá aqui na loja Olha, caraca que bonito, meu Deus, caraca que bonito esse T-Rox galera Nossa, aqui uns diamantes, o normal tem olho, não tem o T-Rox normal? Vamos procurar o T-Rox normal aqui, cadê o T-Rox normal, T-Rox normal? Caraca, ficou muito tipo alienígena do futuro esse T-Rox cara Nossa, ficou muito louco esse T-Rox velho Nossa, gostei galera, gostei Vamos lá, pedra, água e gelo galera, vamos tá tentando fazer aqui pedra, água e gelo Gelo, beleza, eu acho que não vai ser tão difícil, eu acho que no máximo 10 tentativas galera Eu acho que não vai ser tão difícil, mas vamos lá, vamos ficar tentando fazer E uma hora a gente vai conseguir galera Eu tô fazendo um server? Eu acho que eu tô né Aí, eu acho que sim, deixa eu ver A combinação que eu tô fazendo, é, tá certinho Não, tá errado, tá errado, tá errado Nossa, agora que eu ouvi que tá errado Beleza, é gelo aqui, gelo Cadê gelo? Ai, eu não tenho mamutinho nessa ilha, que eu só tenho um épico Nossa, é por isso galera, é por isso, meu Deus Essa ilha tá lotada galera, não tem mais espaço Podia ter um novo castelo que sei lá, eu passe mais cama cara Que eu tô muito ferrado galera, eu tô muito sem dinheiro cara nesse jogo Muito sem cama, quer dizer Bom, vamos tá acelerando aqui 10 segundos pra mim Vamos economizar o tempo né galera Vamos tá colocando Ai, não é cabeça dura, é mamutinho Meu Deus galera, tô perdido cara Tô dormindo Galera, são 6 horas da manhã cara 6 horas da 7 Cara, eu acordei agora pra gravar esse vídeo pra vocês exclusivo Que, quando que lançou? Eu não sei quando que lançou Mas eu só vi no Discord lá, o cara falou Mano, lançou um T-Rox e o papai ali É, porque você tem que gravar É tipo, obrigação assim Aí eu falei, beleza, vamos tá gravando aqui Já era cara Vamos tá gravando aqui pra vocês Bom, vamos tá pondo um mamutinho aqui na ilha Sem mais enrolações Vamos tá alimentando ele pro nível Cara, o épico podia dar pra falar Nossa, o mamutinho normal não está enfeitando Só o raro O épico, pra dizer Cara, tô confundindo o épico com o raro Galera, acabei de acordar Acabei de acordar, normal Beleza Vamos lá tentar fazer Que agora vai dar certo galera Tô confiante Vamos lá E tem mais ilhas ainda pra fazer cara Eu tô fazendo nessa Tem o papai ali ainda pra fazer Cara, vamos lá, vamos lá Vamos acelerar aqui E vamos lá galera Vamos repetir Primeira vez não deu certo A segunda Eu acho que não foi Eu acho que não é É, não é The Ulti Rocks normal É um pouco difícil de fazer É Mas não é impossível né galera Uma hora a gente consegue As vezes Mano Antigamente eu tava com o seguinte De primeira Alguns monstros épicos Um monstro que eu não tenho épico O único que eu deixei passar sem querer Foi o Bokkara Eu acho que é o Bokkara Que lançou épico E eu deixei ele passar sem querer Cara, eu nem vi como que ele é Eu não lembro Eu preciso fazer um vídeo mostrando o Bokkara épico Mas vocês já devem conhecer como que é o Bokkara épico Mas se vocês quiserem que eu faça do mesmo jeito Eu nem sei se vai voltar pro jogo na verdade Eu acho que depois que eu lançar todos os monstros épicos Vão voltar todos ao mesmo tempo pro jogo Eu acho E eu não tenho certeza galera Cara, tá difícil de fazer X-Rox épico Cara, vou falar pra vocês Nossa, eu pensei que ia ser mais fácil Meu Deus Tá sendo muito, muito complicado E tem um monte de linha ainda galera Pra gente fazer Nossa cara Tô perdendo tempo nessa linha cara Não vem o nosso querido X-Rox épico Vamos X-Rox Vamos, vem Vem Galera Depois de inúmeras tentativas Eu não consegui Cara, é sério Eu não consegui Aí eu fui procurar no YouTube Eu falei Pô, eu tô fazendo jeito errado Eu vou procurar no YouTube Quem se faz E cara, eu não achei Não achei Ninguém fez Eu só achei na Ilha de Ar Cara Só achei na Ilha de Ar Então galera Me digam se dá pra fazer nessa ilha Eu não sei se realmente dá pra fazer Porque cara Eu não consegui fazer E não tem nenhum vídeo no YouTube Falando dessa ilha Só tem na Ilha de Ar Na Ilha de Ar O pessoal conseguiu fazer Eu vou tá tentando seguir a recomendação do pessoal Que falou aqui na Ilha de Ar Então vamos lá galera Vamos tentar fazer na Ilha de Ar Pelo menos pra gente ter esse T-Rox épico Cara, que eu quero ter esse T-Rox épico Cara, tá muito bonito Sério Mas eu acho que na Ilha de... De... Ilha de planta Eu vou ter que comprar Cara, falar pra vocês Eu vou comprar Eu não sei Eu não quero comprar Aqui os diamantes É muito caro Mas pra quantidade Que eu já gastei Cara, quem vai fazer É muito Bom Pra fazer O papai ele Aqui Você vai precisar de ferido Você vai precisar de ter um bom tronco Eu tô bom tronco E... Cadê, 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 cadê e aqui, aqui, o dom sapo basta esses dois e você vai ficar tentando uma hora você vai conseguir então fica tentando o cara vamos ver se ele consegue pelo menos na saída por favor pelo menos nessa ilha que eles tinham tempo quanto tempo que tem que dar não sei agora agora está tentando agora uma hora sim galera consegui consegui vamos acelerando ele e vamos tá tentando conseguimos galera estou feliz que eu estou feliz olha ele que bonito caraca demorei para fazer agora demorei na verdade não a saída foi tipo cinco tentativas na ilha de planta ainda talvez eu faço no próximo vídeo galera vai eu vou gravar próximo vídeo então relaxa que se eu consegui se alguém me falar e como realmente faz o que conseguiu me diga aí nos comentários você realmente sabe quem faz aí beleza eu faço já era bom que eu posso tirar ele eu vou tirar um cérebro eu quero ser é brother vai para o hotel please muito obrigado vamos tá colocando o nosso tipo de exemplo aqui que ele é especial e nossa né que bonito esse rock século para todos os épicos estão aqui mas eu vou por um outro rock pra cá porque cara pra mim assim porque assim porque aqui tá sem espaço vamos tá grande ficando ele ficar ele é muito bonito falar só nossa vamos também ele foi ele e vamos tá alimentando ele para o level 12 por aí até eu consegui na verdade que eu tô com pouca comida para o outro lado e olha que bonito ele eu vou tá fazendo somente a ele é por causa que eu não sei fazer na ilha de planta mas se vocês souberem me de um aí que eu faço no próximo vídeo olha que bonito ele tá na moral olha que bonito cara adorei adorei sério de rock é ficou bem bonito cara não ficou esquisito assim tá no futuro é tipo de rock do futuro mas tá legal cara tá legal gostei bom o papai ele pelo que eu vi no youtube galera pelo jeito ainda não sou só tá aqui o papai ele ó você vê em um livro de coleção e ele está aqui ó papai iuli épico nossa olha só pela sombra ele parece ser muito louco vamos pegar um papai ele normal só pra estar mostrando pra vocês olha é é parecido para falar a verdade mas olha parece que tem um chifrinho aqui um um topete cara muito louco cara parece ser muito bom ó o normal não tem esse topete a cabeça dele é redonda isso aqui não esse daqui tem um topetezinho pra cima cara parece ser demais fala sério bom galera eu vou tá deixando vídeo por aqui o papai ele pelo jeito vai lançar no futuro ainda ele não é ele ainda não lançou aí galera uma dica se você vem no correio é aqui ó feliz rei e ainda pra você pegar uma árvore de natal aqui aí você pode por aqui ó onde que eu posso por caraca é que essa ilha que não dá né pra pôr árvore de natal mas você pode pegar uma árvore de natal e botar na sua ilha exclusiva pra quem pegar agora no correio aí ó só tem aqui agora disponíveis t-rox épico apenas o t-rox épico disponível então provavelmente o papai ele vai lançar daqui pra frente aí eu gravo vídeo pra vocês também eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixa o seu gostei e um beijo pra assistir valeu falou e fui